Vou fazer uma pergunta Para o Pascoaloto Que é um cara que Está sempre nos bastidores Desde sempre Qual foi a maior loucura Que você já presenciou em backstage Até de cara de fazer protocolo Ali mesmo De tomar um negócio esquisito Vamos então agora Falar da parte pesada Com certeza Deve ter um top 10 De que você já viu Já vi cara no vestiário Se montando inteiro de potenai Inteiro na hora Se montando inteiro de potenai Cara eu vi um cara doidão Que na época que a gente competia Na minha época Existia mesmo a prévia e a final E na prévia Selecionavam só 6 atletas Para subir só os 6 na final A noite Cara eu vi um cara ruim O cara catou um lasix injetável E enfiou na veia Caralho Para mijar mijou tanto Que desmaiou lá Caiu duro E o cara era um atleta Não vou falar nomes aqui Claro Mas o cara era um atleta pica E cara O que mais que eu vi? Nossa Então é Nessa época Olha a gente falou Conta a história Dos lasix injetáveis Não O cara chegou O cara Estou competindo Aí na época Que eu competia Tinha realmente A prévia e a final Sim Então a prévia Na final só subiam os 6 Melhores O cara achou Que não estava tão bem Na prévia Para subir a noite O cara catou o lasix E enfiou o lasix na veia Plicou na veia E mijou tanto Que desmaiou E era um atleta pica Caramba Era um atleta pica Na veia Na veia Aí O cara se montar No Ponteinai Não é muito difícil Isso deve acontecer Até hoje Não é Não é muito Já ouvimos Já ouvimos É Na minha época Muita gente fazia Ele falou 17 Sei lá 15 pontos Ele falou Um número Ele começou Foi dois Não Peraí Dois bujão Aí foi mais Cara Eu vou contar Um bagulho Que ninguém sabe Aqui Quando eu fui competir O Estreantes Foi o meu primeiro Campeonato Que eu ganhei Eu cheguei Um amigo meu Me chamou E falou Vem aqui O dia de manhã Que você vai competir Que nós vamos fazer Um negócio Eu falei Beleza Confiava no cara Aí cheguei lá Ele estava com os Vidrinhos de Ponteinai Eu falei Que porra é essa aí Você vai gostar Vai dar um efeito Local bom Falei Mano Beleza Cara O cara me botou 26ml E eu nunca tinha Tomado o bagulho Meu Deus Eu fiquei dois dias acordado Cansado Corpo quebrado E eu assim Estalado Pra também Nunca mais usei Essa porra Mas ele fez pra competir Aí você competiu Eu competi Eu botei local Até no braquial Aqui Até no braquial Ele montou O bagulho Caralho Cara É surreal Aquilo lá Não sei Eu nunca cheirei cocaína Na minha vida Que eu sou totalmente Contra essas drogas Mas eu acho que deve ter sido A mesma sensação Eu fiquei doidão Doidão Fiquei louco Chegava em casa Tava com o corpo cansado E o olho estalado Ele não conseguia dormir Nossa Horrível Não Perigosíssimo E como é que eram os protocolos Naquela época Irmão Outra história engraçada Quando eu tinha 16 anos Pior que eu não posso citar O nome do cara Bom Tinha um médico Que atende até hoje Cara Eu cheguei Tinha 16 Ele atendia na loja De um brother meu Que hoje eles são até Donos da Adaptogem E ele tinha uma loja De suplemento Fui lá passar com ele 16 anos Quero tomar os negócios Já sabia que ia competir Falei vamos tentar fazer Negócio direito Vamos no médico Falei Cheguei lá Irmão O cara me Ah Foi aí que eu conheci O Fabiano Porra O Rai Foi aí que aconteceu isso Porque eu comprava Os suplementos na loja dele E cara O cara me passou Um protocolo Veio numa cartolina Quase Um ciclo Uma cartolina E eu olhei aquilo Falei Cara Meu Tinha a Laura Bolin Você nem deve conhecer Isso aí Conhece isso aí? Não Laura Bolin Laura Bolin Era meio que uma Nandrolona Veterinária Doida Tinha umas bolas Que cara Nem deve existir mais Aliás tem muita coisa Que não existe mais Na época a gente usava Estano boa Da Zambon Bujãozinho De 50mg Essas coisas que prestavam Cara Aí cheguei Cheguei com ele Assustado E cheguei na loja Do suplemento Aí o Fabiano Olhou Aquela cartolina Virou e falou Moleque Se você fizer isso aí Você vai morrer Faz um terço Disso daí Foi aí que eu conheci O Fabiano E o Fabiano Começou a me ajudar Na preparação Foi isso que aconteceu O médico O que que passou Mano Um ciclo sinistro Eu acho que nem hoje Ninguém faz aquilo lá E eu tinha 16 anos Nunca tinha tomado nada Sério? Você era natural Não mentira Comecei a tomar com 15 Caramba Caralho Na escola Quando eu comecei a tomar Na escola Eu tinha um amigo meu Que o pai era farmacêutico Trabalhava numa farmácia Aí a gente pediu Pra ele Eu pegava Eu ia juntando dinheiro Eu ia juntando dinheiro em casa Assim Negócio de mesada Tá ligado Já dava um resultado Pra quem era um frango De 60kg Já acontecia alguma coisa E aí depois eu fui nesse médico O médico quase me matou Era o que era pregado Na época Os ciclos de 4 semanas 6 semanas É, aquelas pirâmides Que faziam Caralho E tal Coisa Completamente O bagulho evoluiu Por isso que eu falo Evoluiu de uma forma gigantesca A dieta hoje é completamente diferente É A forma de tomar os negócios É completamente diferente A quantidade Porque antigamente Que nem a gente fala Oxandrolona Oxandrolona Meu, com esse nego Que toma 120mg de oxandrolona por dia Sei lá 200mg Cara, antigamente 2,5mg de anavar Era bom pra caralho Não existe mais coisa de qualidade Como tinha de qualidade Na época Entendeu? Tipo, aí O estanozolol da Zambon Que virou décima Na Espanha Que tem ainda Que é um bujãozinho O cara é maravilhoso aquilo Só que não tem mais Pra achar Então a gente fica Meio que escravo Dos underground E infelizmente Muitos aí Tão um pouco se fodendo Com a saúde dos outros E vem de qualquer merda As vezes o cara fica no escuro Não sabe Não, acha que tá tomando um negócio Tá tomando outro Acontece muito isso também Com as vezes com farmácia de manipulação Lá no consultório Eu peço pra fazer Algum manipulado Alguma coisa E aí quando a gente vai ver Tal Porra Ah, vai tomar isso Tomou aquilo Aí eu cato o exame do cara O exame do cara Não tem alteração nenhuma Eu falei Você fez nas farmácias Que eu indiquei? Não Ah, tinha uma farmácia Mais barata Eu falei É mais barata Porque não tinha nada Que tinha que ter aqui Caramba Não tem alteração 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 Obrigado.